Música Estamos começando mais um Sua Mente em Foco. Mais um programa aqui onde a gente busca revelar alguns segredos da mente humana e inclusive desvendar a influência das nossas emoções na nossa saúde. O tema de hoje é dor crônica. Então se você sofre de dor crônica, é importante que você acompanhe as informações porque nós temos dados muito novos e técnicas que podem contribuir na sua vida. Recentemente, algumas semanas atrás, houve um grande boom onde a Lady Gaga anunciou que por conta da fibromialgia não conseguiria vir ao Brasil e não conseguiria dar continuidade à turnê internacional com seus shows. A fibromialgia é uma inflamação em determinados pontos espalhados pelo corpo inteiro. Quem tem fibromialgia e está numa crise, sofre profundamente com essas dores. Inclusive fica deitado com pouca disposição para fazer qualquer coisa no dia a dia. O que nós temos observado é que existem duas grandes abordagens para tratar a dor crônica. A primeira é a medicamentosa, que nem sempre é suficiente para aliviar completamente a dor. E a segunda abordagem são os procedimentos fisioterapêuticos. O fisioterapeuta passa determinadas atividades, exercícios e faz com você onde você consegue ter um ganho no manejo da dor. Há também processos, inclusive, que precisam passar por cirurgias, como o caso de algumas hernias de disco. Mas a grande surpresa é que nós temos aprendido há algum tempo, no ano passado eu fui fazer um curso com o Mark Jensen, que é um psicólogo norte-americano, que trabalha com hipnose aplicada à dor crônica. E nós temos aprendido algumas estratégias para lidar com dor crônica. Atualmente, nós estudamos praticamente duas outras abordagens como terapia. A primeira, o uso de algumas plantas medicinais, inclusive, no manejo da dor crônica. E a segunda, técnicas de hipnose, que podem contribuir para que o próprio paciente mude alguns hábitos associados à dor crônica, ou inclusive aprenda a manejar a dor. Veja que coisa interessante. Você vai aprender a manejar essa dor, a diminuir a intensidade, a encurtar o tempo. Se ela é uma dor pulsante, você vai aprender a fazer com que ela deixe de pulsar. Se ela é uma dor que se concentra num ponto, você vai aprender a espalhar essa dor, enxaqueca. Eu já tive pacientes que nós ensinamos essas técnicas com enxaqueca, fibromialgia, hérnia de disco, inflamação do nervo ciático. Então, são técnicas que ajudam tanto na mudança de comportamento, que pode estar associada com aquela dor, como também no manejo da própria dor. Então, veja que espetáculo é a mente humana. Nós conseguimos, através de exercícios mentais, organizar as nossas emoções e transmitir essa informação para o corpo. E isso nasce de um princípio muito básico, de uma teoria chamada Teoria do Portão, de alguns autores chamados Meusak Wall, onde eles descobriram que, em uma situação de extremo risco, como por exemplo na guerra, algumas pessoas eram feridas, baleadas, e essa dor não era colocada em consideração. Aquele soldado, baleado, às vezes em órgãos vitais, conseguia arrastar um companheiro pelo campo de guerra, até estarem os dois de maneira protegida. Meusak Wall descobriram que existe um portão bioquímico no topo da nossa medula, que fecha a comunicação. Então, quando um tecido é lesionado, por exemplo, no meu braço, essa informação precisa ir até a minha coluna e subir para o meu cérebro. No caso, Meusak Wall descobriram que há um portão bioquímico que pode fechar essa mensagem e a mensagem não chegar no nosso cérebro. Logo, se é possível esse portão bioquímico existir, então também é possível, através da nossa mente, bloquear essa mensagem e conseguir organizar melhor a palavra certa, manejar essa dor, de uma maneira que eu consiga organizar melhor o que eu sinto, como eu sinto e o tempo que eu sinto. Então, se você sofre de dor crônica e tem alguma dúvida, você pode nos perguntar através das redes sociais, tanto do programa multimídia como a minha própria rede social, Adamo Brasil, e conseguir ajuda lá para viver melhor e aprender a manejar essa dor de uma maneira que você tenha mais qualidade de vida. Então, fica conosco, porque próxima semana nós chegamos falando um pouco mais sobre a mente humana e todos esses segredos que podem te ajudar. Um forte abraço e até mais!